A vida dele vai, vai fácil demais mano Deixa eu só acostumar aqui, pera aí Que desconfigurou minhas, minhas magias aqui, olha que sacanagem Pera aí, aqui não é no F5 mano Como que eu coloquei? Nós desconfigurou tudo mano Aqui Aqui, esse aqui é no 4 mesmo? Acho que era isso mesmo Eu tenho um canalzinho lá mano Tá, tem 9 quests lá E também tem, tem uns vídeos lá do, do Tem vídeo dessa quest aqui ó Que eu fiz com o Rissoca Pera aí que eu tenho que acostumar com a... Vamos lá Vamos lá Vou... Cadê mano? Aqui Aqui Eu acho que eu vou morrer pra ele Olha ele aí ó Olha ele tira muita vida mano Olha Morri ué Não dá não Shadow spell não dá não Eu também não transformei ele em sapo em Bora tentar de novo Tem dinheiro pra... Pra pagar o negócio aqui mesmo O que que vocês já... O que que vocês acham? Lorde Master? Será que mata Lorde Master? Necromonster? Necromonster? Necromonster dá pra... Pra ficar congelando ele toda hora mano Eu esqueci de transformar ele em sapo Eu tinha que ter transformado ele em sapo Bati 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 um bocadinho Depois eu ia Prendia ele Usava essa habilidade no F4 aqui Que você fica 4 segundos Que não pode... Te atingir Eu que joguei errado mesmo Bati 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 Emporce Bati Abra Bati E vai até... até matar ele, mano. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o T. Transformar ele em sapo. Na hora que ele vim pra cima de mim, é F4. Na hora que acabar, R. Falando assim, parece que vai ser do jeito que eu falei, né? O principal dele é o controle, só que ele não cura. Olha lá, a vida dele... Eu também caí na armadilha aqui também, né? Deixa eu esperar a minha vida voltar. A vida dele vai muito fácil, mano. E outra coisa, assim, não muito positiva que eu achei, é esse sangramento aqui, ó. Dos mobs. Fica muito tempo, mano. Travou. Travou. É, a armadilha dá sangramento e fica uma hora, mano. O que que você acha que eu tenho que fazer? Usa o sapo. Depois usa a habilidade que eu fico imune. Depois eu uso a teia. E seja o que Deus quiser, mano. Vamos lá, vamos lá. Pera aí, veio... Veio os capangas. Ah, eu errei aqui, mano. Aê, deu certo. Mas eu errei ainda. Eu errei, apavorei, mano. Nossa, eu errei, errei e deu certo, velho. Nossa, você não acredita que eu... Com o erro eu ainda acertei. Obrigado pra galera que tá seguindo aí. Obrigadão. Acabei de matar um boss aqui. Tudo errado, mas... Errado, mas deu certo, mano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.